É aqui que as encontramos. Com diferentes personalidades. Com perfumes variados, cada um ao seu estilo. Vestem-se com cores adequadas à ocasião. Para oferecer ou decorar a sua casa. Com uma grande variedade à sua escolha, sinta-se no meio da natureza. Seja bem-vindo ao nosso jardim Tulipa Garden Center. Obrigado.